Aqui estou mais um dia, sob o olhar sem de nada que o vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de um macaco No tralhador adomão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado pequeno e bom Passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso, o dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero, mas em um a cem a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Mando um recado, dá pro meu irmão, se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina, pode ter moleque, é gente fina Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, tanto faz Os dias são iguais, acendo um cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Esticador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença Cada que no mar sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrima, sangue Vidas complotas, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Mistura e venha essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, taca, ainda é 9,40 Relógio na cadeia, ando em câmera lenta Rá, tá, 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 mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Quanto seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não saiu sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros tem a mente mais placa Não suporta o áudio, arruma a criaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, pinho sol Um peso se enforcou com lençol Qual que foi? Quem sabe não conta e atira mais um seis de ponta a ponta Nada deixa um homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você Pega todos os seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sempre o futuro Sua cara fica morta desse lado do meu Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral Um dia, no caram de louco Ele é só mais um, com medo, rango azeira